Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é especial Eu vim aqui só pra dar uma satisfação pra vocês Do vídeo passado que eu andei falando O que eu ia fazer no meu cabelo O que eu não ia fazer Contar uma novidade pra vocês em primeira mão Pra vocês querem saber e não ficarem perguntando depois O que eu fiz, porque eu moldei repentinamente Porque eu sou meio louca, eu mudo assim Não conto pra ninguém as vezes Eu mudo assim de repente e todo mundo vem depois e fala Nossa, o que aconteceu gente? Tipo, você tava loira um dia e tava com o meu preto no outro Então eu vim dar uma satisfação pra vocês Não que eu seja obrigada a dar satisfação Obviamente eu tô querendo dar satisfação porque eu quero Mas eu vim contar pra vocês em primeira mão Logo, o que que eu vou fazer no meu cabelo O porquê que ele tá assim de novo Com a raiz retocada Na verdade não tá muito retocada, né? Mas deu pra ver alguma diferença aí se vocês puderam ver Bom, quem é lenga no assunto não vai saber o que que eu fiz no cabelo Mas quem já é expert, já manja dessas coisas Já sabe o que que eu fiz Não sei se vocês viram aí nos últimos vídeos Sem ser o último, mas os últimos Eu tava com a raiz super preta Tinha uns três dedos de raiz Não é preto, né? Porque o cabelo na verdade é castor escuro, né? Não é preto E aí eu resolvi puxar umas luzes Porque aquela raiz tava gritante Não dava mais pra eu ficar com aquela raiz gravando vídeo Fazendo fotos, essas coisas Então eu resolvi amenizar a raiz Puxando só algumas luzes daqui mesmo Da repartição do cabelo Vocês podem ver que aqui na raiz do meu cabelo Bem na repartição Estavam algumas luzes puxadas Então eu resolvi puxar só algumas luzes aqui Pra não danificar o resto do meu cabelo Eu puxei a daqui até a repartição aqui atrás Vocês podem ver que aqui dentro não tá puxado Olha Aqui dentro tá tudo preto, gente Tá tudo cruo Agora eu vou contar pra vocês o porquê que eu fiz isso Gente, eu andei comentando aí nos últimos vídeos aí De update que o meu cabelo não tá crescendo Eu tô fazendo de tudo pra ele crescer Com esses projetos rapunzel e tudo Cronograma Eu tô tentando de tudo pra deixar meu cabelo crescer Todos os métodos que eu tô podendo usar Eu tô fazendo Porém o cabelo não tá saindo do lugar Ele cresce aqui, mas ele quebra Que cabelo platinado eu já disse que é um horror Eu não recomendo mais pra ninguém cabelo platinado Só se o seu cabelo for muito forte mesmo Mas eu não indico cabelo platinado pra ninguém E se eu pudesse eu também não teria platinado meu cabelo Se eu soubesse que ele ia terminar desse jeito Então eu resolvi puxar essas luzes só aqui na minha raiz E deixar o resto cru pra ver se o cabelo cresce Pra dar uma pausa nele Pra ver se ele respira Pra ver se ele recupera aquela força que ele tinha Quando ele vinha crescendo antes Sabe? Porque quando eu tinha o cabelo castanho Ele crescia muito Ele era um cabelo muito grosso Ele era um cabelo forte E agora ele tá com o cabelo fraco Tá fragilizado Tá seco Não que vocês possam ver aí no vídeo Porque eu hidrato muito Mas às vezes assim passa uns 4 dias Ele já fica uma coisa seca Eu tenho que lavar ele de 2 em 2 dias Então ele tá um cabelo realmente precisando de muitos, muitos cuidados E eu tô tratando ele da maneira melhor possível Que vocês possam imaginar Eu tenho de todos os produtos aqui pra cuidar dele Porém não é o suficiente O suficiente é deixar ele descansar no momento Então o que eu decidi fazer? Eu puxei essas luzes na raiz Porém eu vou deixar assim, gente Foi a última coisa que eu fiz de procedimento de descoloração do meu cabelo Bom, mas eu não parei por aí Eu não quero que o meu cabelo venha crescendo escuro E as pontas claras Que vai ficar um horror Um absurdo Eu não gosto de cabelo escurão Aí chega Aí tem aquela faixa Aí para E começa o claro Eu não gosto disso pra mim Eu não gosto nem de ver isso na verdade Quem faz esses sombres estranhos por aí Que ficam assim Eu acho ridículo Sabe? Eu prefiro nem olhar e nem mandar pra sua fazenda Bom, eu acho horrível, gente Nem me pergunte porquê Mas eu acho horrível Fica uma repartição ridícula Da cara assim Que o cabelo cresceu Que a raiz cresceu Então eu vou ter que dar uma amenizada nessa raiz Bom, eu comprei várias tintas aqui em casa Tem tinta pra pré-pigmentar os meus fios Tem tinta pra colorir Tem tinta permanente Tem tinta tonalizante Tem tinta de tudo quanto é coisa, gente Eu acho que eu gastei cerca de uns 200 reais Só com tintura Então vocês imaginam como é que tá o meu guarda-roupa cheio de tinta As últimas tinturas que eu comprei Foram pra fazer realmente o processo E eu vou fazer primeiro um teste numa mecha Pra ver se dá certo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Essa daqui é uma mecha do meu cabelo Sim, essa daqui é uma mecha do meu cabelo Eu passei aqui pra pré-pigmentar um 7.4 Exatamente um 7.4 da Alfa Parfum E aí ele ficou aquele laranja ruivo Aquele loiro escuro acobreado Que todo mundo diz que é o laranjinha das ruivas E aí ele ficou com uma cor super linda E daí eu passei um 6.0 Que ele ficou um loiro escuro super lindo Olha, gente Mas em comparação com o meu cabelo Tá muito escuro Olha isso E aí eu fiquei realmente com muito medo De passar o 6.0 no meu cabelo É claro que eu não ia passar o cabelo todo, né gente É só pra dar uma disfarçada na minha raiz Na verdade eu ia apagar a raiz Eu ia puxar mais pra baixo Pra dar aquele degradê no olho Então vocês podem ver que ele ficou muito bonitinho, olha Mas aí eu fiquei com medo, danado E resolvi comprar uma tinta mais clara Daí eu comprei a 7.11 da Biocolor Se eu não me engano Eu fui por essa marca por causa da nuance mesmo Porque eu não achei outra Então eu comprei a 7.11 E eu vou passar numa mechinha pra ver como é que fica E se não ficar legal também Eu vou descartar do mesmo jeito que eu fiz com a 6.0 Calma que eu não vou assustar vocês Aparecer que nem uma louca por aí Lembrando, gente, que eu não sou colorista Eu não tenho nem um curso de graduação de cabeleireiro Nada do tipo Então eu tô fazendo as coisas por si própria Mas eu estou fazendo primeiro nas mechas Pra depois fazer no meu cabelo Porque eu não sou nem louca de passar Uma tinta permanente nesse cabelo Pra tirar do que eu demorei pra conquistar Então calma que eu não vou assustar vocês E eu também não vou estragar o meu cabelo Bom, então eu acho que é isso que eu tinha que contar pra vocês Que eu vou fazer uma mudança sim Eu não vou ficar com esse cabelo horrível Porque eu não quero vocês falando assim pra mim Mas Carrie, faz essa raiz que tá horrível, gente Faz essa raiz, pelo amor de Deus, Carrie Eu não aguento mais com essa raiz horrível Calma, gente, eu vou fazer Só que vou fazer aos poucos Eu até quero fazer uma coisa pensada Porque eu não vou fazer no salão Eu vou fazer sozinha E calma que eu vou gravar vídeo pra vocês mostrando tudo Com certeza vai estar no canal daqui uns dias Eu tenho que fazer isso urgente Porque o meu cabelo tá gritante, tá horrível Eu não tô aguentando mais Nem com essas luzes aqui Eu acho que não disfarçou Então eu vou ter que fazer isso o mais rápido possível Mas eu vou gravar tudo aí pra vocês Fiquem ligados aí no canal Bom, eu acho que é só isso que eu tinha que contar pra vocês aí no vídeo Se vocês ficaram com alguma dúvida Se vocês quiserem perguntar alguma coisa É só deixar o comentário aí abaixo Que eu vou responder todo mundo Eu respondo todo mundo mesmo Pode deixar seu recado aí Um beijo a todos e até o próximo vídeo